Por aí, desce pouquinho, desce pouquinho, seima pra situação Por aí, do Glockerinho, por aí Desce a mão, oneguinha, desce a mão, melinha Colorado,í Lindo Por agora, São Francisco O antigo Glockerinho, amor Desce a mão, valeu, olha Colorado,í Lindo Vambora! Como eu já disse pra você descer daí Fica-me provocar, não me deixa subir Como eu já disse pra você descer daí Fica-me provocar Não sei como é que gosta tanto Faço papel de pensar Meu coração flore e pede pra você Não me deixa mal Quero ver você descer Mais um pouquinho E aí? Que foguerinho amor Que foguerinho, mande essa mão Que foguerinho amor Que foguerinho amor Vambora! Que foguerinho amor Que foguerinho, mande sua mão Amiguinha tem esse amor Vou querer o amor Então aqui, aqui É pra descer, é pra descer É pra descer no coquerinho É pra descer, é pra descer É pra descer, é pra descer É pra descer no amor É pra descer, é pra descer E furra, legal Vai, vai, vai É tipo coquerinho, amor Nesse amor, vai manhã, vai neguinha Porque eu vou Eu digo que eu quero um amor Porque eu quero esse amor, vai neguinha Vai manhã, vai manhã É três, sim Oh, mãe, eu já me disse pra você Deixa daí ficar me provocando Não me deixa subir Oh, mãe, eu já me disse pra você Deixa daí Não sei como é que gosta tanto Faço papel de pista Meu gosto, pode ter que pra você Não me piste, não quero ter Você tem Sai do chão, sai do chão E desce um pouquinho, desce um pouquinho Sacanagem com essa polícia Eu vou de ti Eu vou de ti Eu vou de ti E desse amor, vai me quero assumir Eu vou de ti 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 Pra frente Pra frente Então, é pra descer, é pra descer É pra descer, é pra descer no coqueirinho É pra descer, é pra descer É pra descer, é pra descer, é pra descer, é pra descer Eu vou de ti 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 E a prefeita Rilsa, o Maraí, é 13, negão Vai se arrepiar quando o rolo passar É quebradeira pra todos os lados É quebradeira pra todos os lados É quebradeira pra todos os lados A galera alegona, o legão A galera daqui vem de onde? O suíque vem de onde? Vem de onde? Vem de onde? Vai se arrepiar quando o rolo passar pra descer Vambora! É quebradeira! Quebra! Quebra! Bora, legão! É 13, viu pai? A legona toda, a legona toda A legona toda A legona toda A legona A legona vinha atrás Vinha atrás Tu bate junto A galera daqui vem de onde? O suíque vem de onde? Vem de onde? Vem de onde? Vem de onde? Vai se arrepiar quando o rolo passar pra descer Vem de onde? 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 Segura, segura, segura Ó, carro vermelho, é um Celta vermelho Placa JOK 7261 Por favor, tirar aqui da frente do trio Senão a gente vai levar, hein? A gente vai passar por cima JOK é um Celta vermelho 7261 Parceiro, vem atirar na frente, viu? Porque senão a gente vai... A gente vai passar por cima, viu? Vai chamar o reboque, opa Apareceu, Margarida Vamos lá em São Francisco do Conde E aí, parceiro? Tá de boa? Um, dois Oi! É quebradeira pra todos Até que... Oh, 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 oh É quebradeira pra todos Quebra, 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 quebra Canal Pagodão Relíquia Nossa, eu gosto mesmo de você Espera, 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 espera É Tchucu gostoso Tchucu, Tchucu É Tchucu de novo Tchucu, Tchucu Tchucu que é do pouco Tchucu, Tchucu É Tchucu, Tchucu gostosa Tchucu, Tchucu de novo Tchucu, Tchucu Tchucu, Tchucu Tchucu que é do pouco Tchucu, Tchucu É Tchucu gostoso Tchucu, Tchucu É Tchucu de novo Tchucu, Tchucu 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 que é do pouco Tchucu Quem é que não tem Uma fantasia de amor Quem ama Tchucu É loucura se vir tão forte Dia nem hora em qualquer lugar pega fogo A voz de quieta é assim Dia nem hora em qualquer lugar pega fogo É tão bom É tão bom Você Tchucu 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 Prefeta Rio já é treze Tchucu gostoso Tchucu Tchucu que é do fogo São Francisco do Cucu Tchucu Eu quero que você me mate Deixa por cima de mim, minha carne E você me mate Você me mate Então Mas eu gosto mesmo de você Tchucu 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 Quem é de São Francisco, bota a mão pra cima aí Quem gosta da putaria, bote a mão pra cima Canal Pagodão Relíquia Ei, ei, vai, vai, vai Soca, 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 soca quem ela gosta Soca, soca Soca, 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 soca quem ela gosta Soca Olha, bruxa, hein? Chama o Zomei, Rodrigo Chama a polícia, chama a polícia Vai vir aqui, vai vir aqui Ela gosta Ela gosta Ela gosta Soca, 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 soca que ela gosta Soca, 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 soca Soca, 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 soca aquela soca, soca, soca Soca, 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 soca Cadê o grito das gostosas de São Francisco? Tem mulher boa embaixo? Chama a polícia aí, Rodrigo Chama a polícia Chama a polícia Cadê o grito das gostosas? Quer mais? Quê que soque? Quer que soque? Soca, 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 soca Soca mãe, paçoca mãe, soca que ela gosta de ser lá Soca, 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 soca que ela gosta Soca, soca Paçoca, 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 paçoca que ela gosta Soca, soca Olha a trouxa, hein? Chama o João aí, Rodrigo Chama a polícia, chama a polícia Vai vir aqui, vai vir aqui Ela gosta Ela gosta Soca, 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 soca que ela gosta Soca, soca, soca Soca, 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 soca que ela gosta Soca, soca, soca Soca, soca Cadê o grito das gostosas de São Francisco? Quer que soque? Soca, soca, é tipo soca, soca que ela gosta Soca, soca, soca Soca mãe, soca mãe, soca mãe Soca que ela gosta Mãozinha na cabeça vai descendo até o chão Mãozinha na cabeça descendo até o chão Até o chão, até o chão então Um, dois, dois E agora Canta o mundo, cabra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Parou, 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 parou Parou aí, parou aí Vamos fazer o seguinte A festa de vocês Agradecer o convite Parabenizar a prefeita Mais um apetite excelente Isso é bom, isso é bom Isso é bom pra Bahia, isso é bom pra Salvador Isso é bom pra São Francisco, isso é bom pro Brasil É 13! É 13! Se liga no 13 Mas eu gosto mesmo de você Chucu, chucu É chucu, chucu É chucu gostoso Chucu, chucu É chucu que é do pano Chucu, chucu Chucu, né? Chucu, chucu Gostoso Chucu, chucu É chucu, chucu Chucu, chucu É chucu que é do pano Chucu, chucu Chucu, negona, que chucu Gostoso Chucu, chucu É chucu Chucu, chucu Chucu, chucu E vamos dar a volta no trio E vamos dar a volta no Brasil Vamos aí! E vamos dar a volta no trio E vamos dar a volta no Brasil Vamos! Um, dois, quatro E dá uma carreira E dá uma carreira É chucu, dá uma carreira É chucu, dá uma carreira Então, então, então vai E dá uma carreira Vambora! É chucu, mamãe Chucu, chucu Que chucu Gostoso Chucu, chucu Chucu, chucu Gostoso Pagodão Reziquet Quebra! Quero você! Quero você que vai Quero você que vai Quero você, neguna Quero você que vai Quero você que vai Quando passa na rua Para tudo, meu irmão O seu nome é Vanessa A dona do meu coração Mas essa gatinha Não se apega a ninguém Ela diz que a fila Ame não deve nada a ninguém Ela diz que a fila Ame não deve nada a ninguém Quero você Quero você que vai Eu quero você que vai Eu quero você, neguna Eu quero você que vai Eu quero você, neguinha Eu quero você que vai E Vanessa Apareça Você esconda, não E o filho disse, sai O filho do cavalo Eu quero você, neguna Eu quero você e você que vai Eu quero você, negua Perfeita risa Quando passa, quando passa lá na rua Para tudo, meu irmão O seu nome é panês, a dona do meu coração Mas essa gatinha não se apega a ninguém E não Ela diz que é que eu amo e não Quero você Eu quero você e você que vai Eu quero você e você que vai Eu quero você negona Eu quero você e você que vai Eu quero você neguinha Eu quero você e você que vai E Vanessa, apareça, não se esconda não E daí? Vem Vanessa aí! Quero, vou, quero, vou, quero você Eu quero você e você que vai 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 Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero você e você que vai 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 Mas é maneiro que não, mas é maneiro que não Cinta, invadi por descer Jueito, pra mamar Rivadio Cinta, invadi por descer VADEO Cintara, invadi por descer VADEO you Cintara, invadi por descer Cintara, invadi por descer Cintara, invadi por descer Cintara, invadi par descer VADEO Você falou demais, jogou A sequência Se o tarimati vai descer Você falou demais, jogou Conversa fora, eu tô de olho em você Ah, vai Se vai Então vai Se o tarimati vai descer Vai descer Vamos para, vai descer Não para, vai descer Se o tarimati vai descer Se o tarimati vai descer Amanecer, 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 amanecer Chama o Jômei, Rodrigo Amanecer Vambora aqui Vambora aqui Alô, Lourinha Alô, Lourona Pode vir, pode vir Vai, que é sua negra É quebrido a negona É quebrido a negona É quebrido a negona E ela tem o jeito danhoso Pois o homem vira o anel valencioso Ela tem o jeito banhoso O anel valencioso E quer brinco a decona Ela tem o seu pai, mas o seu pai O anel valencioso Ela tem o jeito banhoso O anel valencioso São Francisco do Conhecão E quer brinco a decona 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 E vai na pisadinha, pisadinha, pisada Vê se você quer, se quer fazer Vai na pisadinha, pisadinha do Negão Deixa eu botar Deixa eu botar Deixa eu botar Deixa eu botar Junho do cavalo É triste, é triste, é triste, é triste, é triste, é triste, é triste É na orelha, é na boca e na mãe E o ririnho, na barriguinha A pegou lá Molecão, todo mundo O meu, vai, vai Bote, pisse, pisse, pote, pisse, pisse, pote Pisse, 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 pisse Pisse, pisse, pisse É na orelha, é na boquinha, mãe Bote, pisse, 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 pisse Bote o pis Eu gosto da rota viu Toma ali 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 Vai agora Toma ali Toma ali Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Pera da capa frio Pera da capa atrás Pera da capa frio Pera da capa atrás Pera da capa frio Pera da capa atrás Next time Para o swing Olha o doce, galera Só o camaco, só o camaco Pra trás, pra trás Segura aí, motor Pra trás, cura, manda correr Pra correr com vontade, hein Pra trás, pra trás Chega pra trás aí, porra Pra trás Vou voltar, hein Vou voltar pra sair Vardando tudo, hein Na paz, na paz Um, dois Um, dois, três, vai O peito carrega uma grande madeira Mas por esse povo eu penso a madeira Eu penso a madeira Eu penso a madeira Vambora, eu penso a madeira Eu penso a madeira Eu penso a madeira Eu penso a madeira Segura, segura, segura Ai Eu só vou levar quando a galera chegar aqui no trio Encostar no trio E correr pra lá Beleza aí Chega pra cá Chega pra cá Encoste aqui no trio Encoste um pouquinho ali Motor Vai, vai, vai Chega mais um pouquinho Pra lá Bora aí, motor Ô rapaz Não, o que Deixa ele chegar um pouquinho pra lá É o que Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Aí Se não vou parar, hein Chega pra cá Ai quando eu falar Pra vocês correrem Vocês vão com vontade Tá bom E quem gosta da putaria Bota a mão pra cima Mãozinha em cima Na palma da mão Mãozinha em cima Na palma da mão Mãozinha em cima Na palma da mão Um, dois Um, dois, três, vai O Pedro carrega uma grande madeira Mas o senhor se põe a mão É treze, madeira É treze É treze, tortoia É treze, madeira 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 Eu penso madeira, madeira Eu penso madeira, eu penso madeira Eu penso, eu penso, eu penso Eu penso, eu penso, eu penso Eu sou madeira, eu sou madeira Sou então Sou eu que faço a moça dever Ficar criticando Sou eu que faço Eu tenho essa madeira Madeira, madeira, madeira Madeira, madeira E não sou popó, mas eu vou dar Um na cabeça dele que é pra ele se ligar E não sei brigar Não vou dar murro na cara de ninguém porque eu gosto de mulher Não sou popó, não vou brigar Não sou popó, mas eu vou brigar Vou dar um espalho, negão 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 Não sou bom Vamos fazer Botar, chegou Botar o pão Botar o pão Botar o pão, chegou E negou Corre, corre Pega, pega e corre Corre, corre, pega Pega, dito, corre Corre, corre, pega Pega e corre Vai, vai e corre Corre, pega, pega Corre, corre, pega Dito, corre Corre, corre Corre, corre Tá gostoso, hein? É 13 Prefeita Rilsa Bora tratar a música pra galera Vamos fazer o seguinte Só a cozinha Só a porra da cozinha Tem cabra retada aqui São Francisco do Conde Então Tira essa camisa aí E mostre que é homem retado Tira a camisa pra comemorar Olha só A gente tem uma música nova Que é feita pra galera Que tem atitude Que tira a camisa mesmo Tira a camisa aí, véi Segura o motor Tira a camisa 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 Segura aí, galera Segura aí, galera Tira a camisa Tira a camisa aí, os homens Tira a camisa com vontade aí Aí eu vou cantar a música Quando eu mandar rodar É pra rodar com vontade Mas é pra tirar, véi Tem negócio que é seco Que é malhado não É pra tirar a porra da camisa Beleza? Tira com vontade, hein Raro Swing Todo mundo tira essa camisa Vai ficar gostoso É pra tirar, hein A festa tá boa Tá legal Bora, galera O clima tá gostoso Grita aí Cerveja gelada Mas pra ficar melhor Você vai ter que tirar A festa da morra Tá legal O clima tá gostoso Grita aí Quem gosta da putaria Tá legal Mas pra ficar melhor Você vai ter que tirar Mas pra ficar melhor Você vai ter que tirar Um, dois, um Vai Rodô, 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 rodô Rodô, rodô, rodô Rodô, rodô, rodô Rodô, rodô, rodô Rodô, 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 rodô Rodô, rodô, rodô Rodô, rodô, rodô É triste Roda, roda, roda Roda, roda, roda São Francisco do Conde A festa tá boa Eu digo o clima tá gostoso Grita aí, tô conha A festa da gelada É legal Chama a polícia Chama a polícia aí, Rodrigo Chama a polícia Chama a polícia, Rodrigo Mas vai bem Devagar, rapaz Devagar aí, rapaz Vamos derrubar essa porra Devagar aí Vou interromper, vou meter um agora Um, dois, rodô É pra descer Quebrando é pra descer Quebrando é pra descer No swing É pra descer É pra descer Quebrando é pra descer Vamos por aí Quebra, negou Os olhos do cavalo Suiga aí, rapaz Bebe, bebe, bebe Vamos fazer assim, vamos fazer assim Pra trás, pra trás, pra trás Ae, São Francisco Pra trás, Francisco Pra trás, pra trás Pra trás, pra trás, pra trás Pra trás Vamos, cara, vem me de parada agora, viu? Mata, tó Bora Um, dois Vá, madeira 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 Madeira, negão Madeira 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 Que ela gosta Que ela gosta É madeira 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 Madeira, madeira, madeira Vem que madeira, madeira, madeira Vem que madeira, madeira Eu vou passando o swingando, arrastando toda a massa E essa galera é nossa A do swing é massa Essa galera é massa Eu vou passando o swingando, arrastando toda a massa É massa, massa É treze, é treze, é treze, é treze, é treze, é treze É treze, refeita Quebrando é pra descer Quebrando é pra descer Quebrando é pra descer Quebrando é pra descer A do swing é de A do swing é da peça A do swing é de A do swing é de Quebrando é pra descer Então foi, então foi Vai ser derrubado Fica doente de ser adoado E vai ser derrubado Fica doente Vai ser derrubado Fica doente de ser adoado Vai ser derrubado Fica doente E eu sou eu e de curia é corpo Eu sou eu e de curia é corpo Eu sou raro swing de curia é corpo Eu sou eu e 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 de curia é corpo Quem é 13, bota a mão pra cima Só a torcida do Bahia na palma da mão Só a torcida do Vitória pra não ter ciúme Só o grito das gostosas pro meu ovidinho Mais uma vez, o grito das mulheres toda Um, dois, três Vai, 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 vai Final Pagodão Relíquia Vivi pra parar É preso ou não é, galera? É preso? É cabeça É preso ou não é, galera? 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 Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensinou Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensinou Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pai amor, tô dizendo que o papai lhe ensina Pode descer Volta a mão na cabeça e quebra Suba, desça, suba, desça Suba, desça, suba, desça É o quê? Suba, suba, desça Suba, desça, suba Desça, suba, desça Bota a mão na cabeça e quebra Subi, desça, suba, desça Vou te subir, vou te descer Então vai Júlio do Capapa Já falei, não vou repetir Vai ouvir Já falei, não vou repetir Seu papai pede Seu papai pede Seu papai pede Todo o seu manhã você vai ter que fazer Todo o seu manhã você vai ter que fazer Vai fazer Doidinho na boquinha Cara de danadinha Vá mexendo, maninha Suba, desça, suba, desça Cuidado não enlouqueça Bota a mão nessa cabeça Mãozinha aqui em cima Na palma da mão Mãozinha pra cima Na palma da mão São Francisco aí É treze, é treze Toma que é seu Segura que é seu Toma que é seu Segura que é seu Aqui Toma que é seu Segura que é seu Receba que é seu Toma que é seu Segura que é seu Toma que é seu Toma que é seu Segura que é seu Receba que é seu Toma que é seu Toma que é seu Toma que é seu Bota a mão na cabeça pra vencer Desce mais um pouquinho que eu quero ver Aqui no que é meu Eu já lhe dei o que é seu Eu quero ver o que é meu Eu já lhe dei o que é seu Eu já lhe dei o que é seu Então toma Eu digo toma que é seu Segura que é seu Receba que é seu Toma que é seu Segura que é seu Toma que é seu Bota a mão na cabeça Só que eu Soube e desistir 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 Cuidado pela cabeça Me botando nessa cabeça Supe, supe, supe Supe, supe, supe Cuidado, não enlouqueça gostosa Supe, supe, supe Vamos fazer mais uma nossa Vamos nessa, solta aí, Rodrigo Daquele chão Não sei como é que gosta tanto de ovo, não é assim Faço uma felicidade, você sou uma de mim Meu coração em flor e pedi pra você Não me deixe na mão Quero ver você ter Desce pouquinho, desce pouquinho, sacanagem gostosa Vai e conferir o amor Julio do Carvalho Desce amor, vai neguinha Comandinha 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 É pra descer do corneirinho É pra descer, é pra descer É pra descer, é pra descer É pra descer atrás do trio É pra descer, é pra descer É pra descer atrás do trio É de do corneirinho, amor Vai vazio, negão Puta, velha, irmão Eu digo que eu queria um amor Eu digo que eu queria um amor Amor Eu digo que eu queria um amor Eu digo que eu queria um amor Oh mãe, eu já lhe disse pra você, você tá aí O carro tá voltando, não me deixe subir Oh mãe, eu já lhe disse pra você, você tá aí Não sei como é que gosta tanto, faço copa de vista Quando eu estou em verde pra você, não me deixe na mão, quero ver Desce um pouquinho, sacanagem gostosa, só com o vazio negou Oh mãe, eu já lhe disse pra você É pra descer, é pra descer, é pra descer no coqueirinho É pra descer, é pra descer no coqueirinho Eu digo coqueirinho vai-bá Eu digo que coqueirinho amor Coqueirinho amor, coqueirinho amor Coqueirinho amor, coqueirinho amor A sequência Coqueirinho amor Devagar, devagar Coqueirinho amor, coqueirinho amor É pra descer, é pra descer, é pra descer no coqueirinho É pra descer no coqueirinho Só um pouquinho É pra descer, é pra descer no coqueirinho E aí, eu digo coqueirinho, amor Porque maluquinho, batecão, bate os rostos, maneco meu Coqueirinho, amor, coqueirinho, amor Ai, coqueirinho, amor, coqueirinho Coqueirinho, amor, coqueirinho Voiva, 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 voiva Eu digo coqueirinho, amor, coqueirinho Coqueirinho, amor, coqueirinho Coqueirinho, amor, coqueirinho Fui! Fala, São Francisco! Olha o prefeito da Rilsa! Raro Suí Raro Suí Valeu, valeu! Raro Suí Raro Suí Raro Suí